Ai Flávia, mas o vinagre dentro da minha máquina, ele não vai estragar a minha máquina? Não, eu devia ter gravado. Veio um técnico aqui na minha casa, semana passada, e ele falou com todas as letras. Quando ele abre as máquinas pra lavar, limpar tambor e tudo mais, e elas são de gente que usa amaciante, o amaciante gruda e deixa sujeira lá dentro do tambor. Por quê? O amaciante ele é viscoso. Ah, mas o vinagre é ácido. Mas o amaciante também é ácido. Esse é o problema. E além de ácido, ele é viscoso, ele é grudento. E o vinagre não. Quando você abre, o técnico falou com todas as letras, quando ele abre um tanque de uma máquina com vinagre, tá lá limpinho. Pra quê que o vinagre é bom? Roupa que você transpirou muito. Roupa de ginástica, roupa de academia, camisa de futebol. Quando você finaliza a lavagem com vinagre, você tira esses odores. Ai, mas o cheiro de CC é muito forte. Então deixa a peça um pouquinho de molho. Vinagre diluído. Coloca numa bacia, meia horinha, antes de você fazer a lavagem. Você vai ver a diferença. E aí? Você também usa vinagre na sua casa? Eu tô, essa semana, tô usando aqui o Citrus. E você? Qual que você usa aí? Conta pra mim.